Bola do jogo para o Brasil, Match Point Brasil. Vale muito a sua torcida, você ligado no Sport TV, torcendo pelo vôlei feminino do Brasil. Santos, bola alta na ponta. Na diagonal, o ataque da Namani caiu. Agora ela esticou bem o braço, né? Para não correr o risco de ficar no bloqueio. Pegou muito alto essa bola. Namani, sacando do chão, balanceado. Fernanda Venturini, bloqueada a Valeuska, mais um Match Point para os Estados Unidos. Bola do jogo para as americanas de novo. É o segundo Match Point para as americanas. Bloqueio simples, Heatherbaum. É, você vê que ela vai se deslocando no ar, né? Para perceber o que é a Valeuska e atacar para a posição 1. Não vamos perder outra oportunidade, galera. Essa é a hora. Puxa a bola para lá. Arrisca qualquer uma que você sentir. A Sassá vai virar essa porra na ponta. Amado todo mundo para dentro. De ex-levantador para a levantadora. É, o Zé Roberto está querendo passar confiança para o grupo, né? E tem tudo aí para dar certo ainda. Vamos lá. Fernanda. Sassá. E o Zé estava certo. A Sassá virou. Virou, bloqueio duplo montado ali. Ela usou bem o bloqueio. Olha a vibração de José Roberto Guimarães. Haja coração. Grande jogo. Você torcendo muito pelo Brasil. 16 a 16. Santos. Tom. Faltando a defesa brasileira a chegar mais. É, bloqueio simples. Nessa hora que a defesa tem que aparecer. Entra. Toma no peito. Toma no rosto. Tara Cross Battle enquadra. Match Point, Estados Unidos. Mais uma bola do jogo para as americanas. Heidelbaum. Fernanda. Mari. Bola de cheque, bola de graça. Brasil no jogo. Valeu, Sassá. Nossa, essa bola. Tem que ter só um pouquinho de sócio também para ganhar, né? Acho que é do Brasil. Depois dessa, esse jogo é nosso. Vamos, Sassá, para o saque. A Sassá vem de viagem. Capricha no saque. A Sassá, capricha no saque. A Sassá. Bola do jogo, Brasil. Match Point. Sensacional a Sassá nesse set. É, entrou na fogueira, como a gente costuma dizer, né? Ela achou um saque inacreditável. Aperta, Mari. Zé grita, aperta a Mari. Sassá. Match Point, Brasil. Vale e vaga na final. Mais um bom saque. Vem tom. Vem tom e ficou. Mari no bloque. O Brasil é finalista do Grand Prix. O Brasil é finalista do Grand Prix. Na raça, na vontade. Com muito sofrimento, o Brasil vence os Estados Unidos. Que jogaço, Vera Mossa. É, o jogo maravilhoso. Eu acho que o Brasil está de parabéns, porque conseguiu suportar a pressão dos Estados Unidos, dos Estados Unidos muito determinada, a equipe.